A montagem da estrutura do palco está a todo vapor. As equipes estão trabalhando sem parar para garantir que tudo esteja pronto e impecável para a próxima edição do Balanço Geral nos bairros. O evento acontece neste sábado, dia 15 de outubro, em comemoração ao aniversário de 89 anos de Goiânia. E adivinha só onde vai ser? Dentro do Parque Mutirama. A gente fica muito feliz, né, porque já é a segunda vez que acontece aqui. Poder fazer mais uma edição do Balanço Geral, dessa vez dentro do Parque Mutirama, né? A gente fica muito feliz com a prestação de serviço que é feita. E claro que o parque vai funcionar em horário especial. Os portões vão abrir mais cedo, às 8 horas da manhã. Sem falar que todos os brinquedos do Mutirama vão funcionar normalmente até às 5 horas da tarde. Lembrando que tudo é de graça por aqui. Não acaba por aí não, tá? Durante a edição do Balanço Geral nos bairros, vários serviços serão oferecidos para você que vier festejar com a gente. Vai ter também muita diversão com música boa, serviços e, claro, os prêmios. Quem participar do Balanço Geral nos bairros vai concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares. Um enxoval dos sonhos oferecido pelas lojas Bem-me-quer, a um curso integral de graduação à distância oferecido pela Uni Evangélica e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Acha que acabou? Não mesmo! O que já era bom ficou ainda melhor. Você não tá entendendo nada do que eu tô falando, né? Calma que eu vou explicar. Nas edições anteriores, entre os prêmios, sempre tem um caminhão das lojas Novo Mundo, certo? Pois é, nesta edição serão dois caminhões de prêmios recheados, cheinhos de eletrodomésticos para você deixar sua casa toda equipada. E como é que faz então para concorrer aos superprêmios? É fácil, basta retirar o seu cupom nas lojas Irmão Soares, lojas Bem-me-quer, Campos Uni Evangélica, supermercado Estático, lojas Novo Mundo. Então anota aí na agenda. A edição especial do Balanço Geral nos bairros é sábado agora, dia 15, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Mutirama.